Música 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 O gol insiste no gol. Para que pegou a bola com o Hulk, vai sair na cara do gol. O gol de Lula. O parque especialista, o gol da bola com o Hulk. Ele insiste. Gol! 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 O gol da bola com o seu coração! São vocês, são de boa!